Um presente que vale por dois, pois além de alegrar o dia de quem se ama, também transforma a educação do Brasil. O novo estojo multiuso é o acessório que você precisa para deixar o seu dia a dia mais organizado, prático e cheio de personalidade. Olha só, de R$ 29,90 por R$ 23,90 e com 20% de economia. Estou esperando o que, gente? Disponível no meu ou no seu espaço digital. Aproveite!